Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor de Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, e o querido 247 que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, falando nisso de hoje, abordando um tema que é o movimento psicanalistas pela democracia. Depois do nosso vídeo analisando o discurso de Jair Bolsonaro, que está disponível para vocês aí no canal, que teve mais de 700 mil views, depois da nossa análise crítica do Partido dos Trabalhadores, nós recebemos inúmeros comentários, críticas, objeções, e que nesse momento que antecede o voto, parece importante responder e esclarecer. Em primeiro lugar, esse movimento, ele é um movimento suprapartidário, ele é um movimento polifônico, onde cada analista fala por si, cada analista fala um por um. Nós não pretendemos formar uma espécie de massa, muito menos tomar uma posição que seja, assim, representativa de todos os psicanalistas, apesar de que a articulação das associações psicanalíticas tomou uma posição contrária à emergência do fascismo no Brasil. O nosso movimento, ele tem um pequeno histórico, que começa com um ato dos psicanalistas pela democracia, que foi organizado lá na USP, pelo Paulo Endo, e que reuniu pessoas de diferentes procedências formativas, diferentes instituições, para falar do valor e da afinidade entre a psicanálise e a democracia. A gente teve um segundo momento, em que tentamos reunir as experiências que estão acontecendo hoje, na cidade de São Paulo, mas pelo Brasil afora, conhecidas como clínicas públicas de psicanálise. Ou seja, faz parte desse movimento que a psicanálise esteja mais presente no espaço público, e que ela ofereça a escuta para as pessoas em praça pública. Então, as iniciativas coordenadas pelo Thales, a Absaber e por tantos outros, estão tentando implementar essa experiência, que é fruto de um entendimento de que a psicanálise é um método de tratamento, ela envolve uma abstinência absoluta no que toca à direção de consciência, à doutrinação de pacientes, influência sobre as pessoas quando estamos no espaço privado dos consultórios, no espaço privado da experiência clínica, onde a moeda, os valores, os pontos de vista são sempre os do nosso analisante. Mas é muito importante a gente não confundir isso com o espaço público. O espaço público não é a extensão dos nossos consultórios, O espaço público não é o desdobramento do que a gente faz no espaço privado. O espaço público é o lugar em que a psicanálise também está presente. Então é nessa qualidade, é nessa condição, que nós estamos assim intervindo nesse processo eleitoral, nesse processo político que o Brasil vive. Aliás, um processo que padece dessa dificuldade, desse embaralhamento entre o que diz respeito, assim, as pessoas, as famílias, a moral e aquilo que diz respeito ao plano de governo, às instituições, àquilo que será o nosso país, do ponto de vista coisa pública, nos próximos quatro anos. Então, quem confunde essas duas coisas já está numa posição que contraria, por exemplo, a diferença que Jacques Lacan fez entre a psicanálise e intenção e a psicanálise e extensão. E quando ele falou disso, ele fez uma referência direta à noção de polis. A psicanálise e extensão diz respeito à presença da psicanálise na polis. Ele não falou na urbis romana, ele não falou na tívita, ele não falou no cosmopolitismo de Alexandria, ele falou na polis. E quando ele fala em polis, é daí que a gente pode depender uma afinidade radical e de origem entre a psicanálise e a democracia, que é o que esse movimento está valorizando. De certa forma, fazemos uma leitura crítica de que o voto baseado no anti-Bolsonaro, no anti-PT, no contra isso, ele é um voto compreensível, mas ele é pouco para o que nós precisamos. Nós precisamos de democracia. Nós precisamos de mais democracia. Então, é porque o próprio Freud, que sempre se manteve com uma certa ponderação nos assuntos políticos, quando a democracia é posta em causa, quando se dá o Anschluss, quando a Alemanha invade a Áustria, quando o nazismo toma conta de Viena, Freud se declara judeu. Freud opina contrário ao nazismo. Freud escreve textos contrários a isso que ameaça a democracia. Então, há precedentes. Há precedentes para isso. Há precedentes também textuais, num trabalho muito esquecido, escrito pelo Freud, chamado Thomas Wilson, um estudo psicológico, que o Bully vai deixar à disposição de vocês, onde o Freud analisa, examina a biografia de um presidente americano, chamado Thomas Woodward Wilson. Então, nós não estamos fazendo nada de extraordinário nem de novo quando falamos de pessoas públicas e quando essas pessoas interpretadas por nós estão ameaçando essa condição da psicanálise no nosso entender que é a democracia. Por que que há essa afinidade? Porque psicanálise e democracia dependem da palavra, dependem de como a gente usa a palavra, dependem da consequência que a gente tem para a palavra, usada em contexto, usada com implicação. O que a gente está vendo no candidato Jair Bolsonaro é uma inconsequência com a palavra. Ele diz coisas sobre pessoas, sobre instituições, por exemplo, fechar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre os afrodescendentes, por exemplo, sobre gays, por exemplo, sobre a cultura, por exemplo, sobre as mulheres, por exemplo, sobre os negros, enfim, ele diz coisas que são inaceitáveis, que são desqualificativas. E não há razão alguma para dizer porque o outro errou, nós nos autorizamos a errar também. Minha educação depende da sua, minha ética depende da sua. A psicanálise não aceita isso, ela não aceita essa reciprocidade barata que no fundo está na origem dos processos de vingança e punição. A psicanálise, ela não se conforma com alguém que pode dizer atrocidades desse tipo e depois destituir a palavra e dizer eu estou brincando. Dizer assim, isso não vai ter consequência, isso é só um plano de governo que a gente, assim, conta durante o período eleitoral. Para a ética da psicanálise, é uma relação muito estreita entre os meios e os fins. Ou seja, o processo que a gente põe em curso para alcançar um determinado fim. Não vale qualquer coisa, não vale atacar os outros de uma forma desqualificativa, não vale transformar aqueles que pensam diferente de você em inimigos. E eles podem ser adversários, mas no fundo eles estão enriquecendo a conversa. Eles estão enriquecendo a nossa polifonia. Então, quando a gente vê um candidato como Jair Bolsonaro, que covardemente se retira dos debates, a gente diz qual é o estatuto da palavra para esta pessoa, para este candidato. Quando a gente vê um jornalista como Juremiro Machado se demitir em ato durante uma entrevista concedida à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, por que esse candidato não aceita perguntas? A gente não pode tolerar. A nossa vida é feita das boas perguntas. A nossa ética, ela cultiva as perguntas, as questões, as dúvidas, as incertezas. Alguém que erradica perguntas, alguém que controla a palavra nesse nível, está anunciando uma política de censura. Censura, aliás, que Freud descreveu como conceito psicanalítico, censura, aliás, que está a serviço da repressão, do recalque, que é aquilo que causa sofrimento a nós e aos nossos pacientes. Além disso, a psicanálise, ela compactua de um princípio que é o princípio do conflito, ou seja, da diversidade, que há vários pontos de vista e de que, portanto, a gente não pode eliminar o conflito imputando ao outro sistematicamente má fé, desqualificando o outro, dizendo, olha, se você está falando isso é só porque você tem interesses nisso. Se você está dizendo isso é porque você é subsidiado pela lei Rouanet. Se você está dizendo isso é porque você vota nesse partido. Se você está dizendo isso é porque você é pequeno como eu. A vida pode ser maior do que isso. É possível que entre os diferentes conflitos exista uma posição terceira, uma posição simbólica, uma autoridade da razão, uma autoridade da ciência, uma autoridade da cultura, uma autoridade da história, uma autoridade daqueles que nos antecederam e isso não pode ser simplesmente assim negado e destruído. A psicanálise é uma forma de cura, um tratamento que se baseia em relações. A gente trata os nossos analisantes em relação, em transferência. É esta relação que a gente acredita pode transformar as pessoas. Agora vamos olhar o que aconteceu conosco, o que aconteceu com as nossas relações a partir da entrada desse discurso em cena. Na nossa vida privada, nos nossos WhatsApp familiares, nas nossas conversas de escola ou de trabalho. São tios xingando sobrinhas, são avós rebaixando as pessoas, os netos que elas gostam, são pais e filhos dizendo-se coisas inadmissíveis que não diriam em outra circunstância. É uma homofobia, é um machismo que está sendo evocado nas pessoas. Isso não está sendo causado pelo PT, isso não está sendo causado pelo nosso passado difícil, recente, isso está sendo causado por um discurso, um discurso que está instrumentalizando isso com fins eleitorais. Talvez seja tarde para dizer isso, talvez os fatos derivados da fake news tenham chegado em última hora, mas a gente acredita em relações e a gente acredita em relações que nos cuidam e que nos tornam melhores. O que a gente está vendo são relações sendo destruídas, a gente não pode admitir isso. A psicanálise tem uma afinidade com a democracia no sentido em que ela tem uma confiança, ela tem o respeito pela história. A história é esse passado ao qual a gente volta para criar futuros novos e possíveis. Alguém que enaltece a ditadura militar, alguém que recria a história do nosso país dessa maneira, alguém que valoriza um torturador, é alguém que pode ter os seus valores que a gente respeita, mas está vilipediando a nossa história. A nossa história não é essa. A história é aberta a interpretações, a história comporta muitas verdades, mas a gente sabe reconhecer dentro dessa quantidade imensa de pontos de vista onde é que está uma mentira. Finalmente, a psicanálise não é compatível com afetos hostis, com a violência, com o ódio, tal qual a gente tem visto prosperar na campanha de Jair Bolsonaro. Há o argumento de que o discurso de ódio, ele vem do PT, ele já estava aí antes, ele não desculpa, ele não faz a gente tolerar aquilo que é intolerável, que as pessoas se tratando do jeito como estão se tratando. O que eu estou querendo dizer é que o discurso de Jair Bolsonaro ele tira o que há de pior em cada um de nós. O discurso de Jair Bolsonaro ele está explicitamente dizendo que a ciência no Brasil vai parar. Como disse o nosso maior cientista Miguel Nicoleles, há um corte de verbas que já foi estabelecido pela CAPES, que já foi implementado para agosto do ano que vem e que se nada for feito as bolsas nesse país vão ser cortadas, a pós-graduação nesse país vai parar e experimentos que estão em curso há anos vão ser perdidos, vão ser queimados como foi queimado o Museu Nacional. E diante desse desastre, essa tragédia cultural, o que esse candidato tem a dizer é não tenho nada com isso, o que esse candidato tem a dizer não fui eu, o que esse candidato tem a dizer é culpar esse ou aquele. A culpa não transforma ninguém, nós não estamos interessados na psicanálise em culpa, nós estamos interessados em implicação, em responsabilidade, em assumir qual que é a nossa parte, a parte de cada um nessa realidade da qual nós nos queixamos. Aquele discurso que diz olha, esta realidade ela foi simplesmente corrompida pela presença, invasão, corrupção causada por alguém exterior que não tem nada a ver com nós, nós entendemos que isso é política mal feita, nós entendemos que isso é eliciar fantasias que vão a favor dos nossos recalques, nós adoramos pensar que o mal vem de fora, nós adoramos pensar que tudo de errado na nossa vida foi causado pelos outros e que a gente mesmo, a gente mesmo está puro e a gente está angelicalmente olhando para esse estado de coisas, a psicanálise ela não pode concordar com essa narrativa, ela não pode concordar com essa retórica política, num momento como esse é muito importante a nossa capacidade de autocrítica, a nossa capacidade de revisão, a nossa capacidade de voltar atrás, a nossa capacidade de olhar para erros, o movimento dos psicanalistas pela democracia é um movimento suprapartidário, ele entende de que há muitas críticas importantes a serem feitas e que estão sendo feitas em alguma medida pelo próprio Partido dos Trabalhadores e que textualmente assumiu o programa de fazer uma reforma previdenciária, que textualmente assumiu prender, está dito pelo Haddad, prender aqueles que esqueceram a custa do PT. Há um compromisso desse candidato de fazer a reforma política, há um compromisso desse candidato de repudiar veementemente o que está acontecendo e o que aconteceu na Venezuela. É um erro, foi uma atrocidade digna e comparável aos piores fascismos alemães, italianos e ao estalinismo soviético e à Coreia do Norte e à Cuba, todos esses regimes atrozes que não têm nada que ver com o Partido dos Trabalhadores no seu programa daqui pra frente, compromisso assumido por esse candidato e que basicamente está propondo segundo a interpretação de quem vos fala a aplicação da Constituição de 1988. Ou seja, colocar em marcha o maior programa de assistência à saúde no mundo hoje que é o SUS, o Programa de Atendimento à Assistência Social SUAS e no que nos concerne fazer de fato aplicar no Brasil a reforma psiquiátrica e um novo sistema de saúde mental. Não é possível a gente continuar tratando com o tamanho desleixo a saúde mental das pessoas. Não é possível a gente tolerar o desleixo com o sofrimento que as pessoas estão enfrentando. Isso não é admissível e não é compatível com o que nos parece ser a presença da psicanálise no espaço público. Eu gostaria de me despedir de vocês reafirmando essa ideia que é própria, que é minha, de que boa psicanálise, que boa clínica é uma crítica social feita por outros meios. Por outros meios, eu vou repetir, não são os mesmos meios, os meios da cura e os meios da intervenção social e política. Os meios pelos quais a gente recolhe e acompanha o sofrimento de um paciente e os meios pelos quais estou falando com vocês aqui hoje. Vocês vão dizer mas então são duas coisas separadas? São duas coisas separadas e unidas pela mesma ética. É a ética que nos funda, é a ética que nos constitui e é a ética que está convocando então esse movimento dos psicanalistas pela democracia que é só mais um movimento que tomou forma no Brasil contemporâneo, atual, em que as pessoas estão abrindo suas casas, que as pessoas estão querendo voltar para a conversa, para as pessoas que não são políticos profissionais, que não são petistas, que não são pessoas interessadas assim em um palmo à frente do seu nariz para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais posição. são pessoas que estão espontaneamente interessadas em fazer um Brasil melhor e criar um outro tipo de política que nós merecemos. Gostaria de despedir de vocês lembrando um princípio de São Paulo. São Paulo, esse apóstolo que dá nome à nossa cidade, cidade de São Paulo, no qual está havendo uma verdadeira transformação aqui às vésperas da eleição, há uma mudança de opinião das pessoas, há uma mudança contagiante de uma orientação de voto. Eu convido vocês a refletirem sobre esse momento, esse voto, como dizia o Freud, Wundt, o sonho é uma realização de desejo, Wundt, a tradução exata e literal é voto. Então pense no seu voto como você pensa no seu sonho. Fabrique o seu voto como você fabrica o seu sonho. E eu gostaria de lembrar São Paulo, também o apóstolo, que disse uma vez, Ele não falou em Cristo atrás de uma arma, ele não falou em Cristo em favor da violência, ele falou em Cristo como aquele que abole as falsas diferenças, como aquele que abole as nossas disputas imaginárias, e é isso que a gente convoca nesse momento profundamente simbólico e reflexão sobre o que vai acontecer nesse domingo com o desejo de cada um de vocês. E nesse domingo, vocês podem considerar isso um convite, podem considerar isso um pretexto para a meditação, né? Nesse domingo, quando você for votar, suspenda a violência, suspenda a violência no seu coração, suspenda a raiva, suspenda o desejo de executar o outro, de purificar esse mundo, com a negação do que a gente mesmo tem de pior e de mais insuportável, né? Vote pensando maior, vote dando mais importância para o seu desejo, não anule seu voto, não vote em branco, nessa hora, o que a gente tem não é uma disputa entre partidos, não é uma avaliação do valor pessoal, individual do seu voto, é uma convocação para isso que a concerne a todos nós, né? é o futuro no qual vamos estar juntos e o passado do qual nós todos viemos. É isso. E até domingo. E aí Legenda Adriana Zanotto